E aí galera, começando mais um vídeo, esse vídeo é pra mostrar os jogos de Play 1 no Play 3 No último vídeo eu mostrei do Play 2 no Play 1, né? Ô, do Play 1 no Play 2 E agora está, aqueles mesmos jogos, né? Eu converti tudo pra poder rodar aqui Porque é diferente o método, até que pós-capinhas é diferente Então eu tô terminando de arrumar as capinhas Já testei tudo E... Não funcionou uns 10, sabe? Aqui Do que funcionou no Play 2 Aí depois eu vou testar os que não funcionam no Play 2 Mas vai funcionar aqui Pelo que eu já vi aqui, a... A compatibilidade é bem maior, né? Tem muito jogo, né, galera? Ela vai carregando as capinhas, não sei se é porque... Tá com HD normal Mas lá no Fast tava carregando bem mais rápido Que lá está com SSD, né? Mas como não tem HDMI, tá zoado a HDMI do meu FAT Eu resolvi gravar com isso aqui, né? Porque deu pra ligar no HDMI pra vocês aí Pra poder enxergar melhor ali aqui Aí eu até brinco que esse aqui é o meu... Meu Play 1 Porque eu consigo jogar só o Play 1 nele, né? Ele tá com problema esse Play 3 Então esse aqui é o meu Play 1 E bem bacana, ó Bastante jogo E essa lista é de 500 jogos É... Depois eu vou tá fazendo de mil jogos também Né? E... Tá show de bola, né? Muito jogo Tava até segurando, ó Vai rápido Tem que apertar aos poucos É muito rápido Depois eu vou conseguir colocar todos os Final Fantasy, né? E ia ficar show de bola Já que aqui funciona, né? A gente tá acostumado com Play 2 Aí aqui a compatibilidade é bem maior Então fica bacana de pôr todos os jogos, né? E o que eu percebi também Quando põe jogo legendado Alguns não vai, entendeu? Já normal vai Não sei se afeta alguma coisa no jogo, né? Então... Evitar de pôr legendado, né? Mas tem alguns aí também Muito jogo Todos Mega Man Mortal Kombat aí também Tem muito jogo, né? Jogo bom Jogo mais ou menos, né? Depende do gosto de cada um Por isso que... Vai ter tudo isso de jogo, né? Pra poder... Conseguir agradar quase todos, né? Ó Aí vai aparecer nas capinhas Pepsi Man Bem legal Pelo menos eu gosto, né? Hampage Residente aí Vou completar ainda Então... Essa listinha aí, né? De 500 e poucos jogos Ah, uns 596 Por aí, né? Bem legal City Fighter Show de bola Tomb Raider É até o Kamei, mano Salve para o Weld aí O Weld gosta O Antônio também gosta De Tokusatsu Bem legal Opa Então vamos pôr um aqui Deixa eu ver Um jogo que a galera gosta É que eu tô sem o Tony Hawk aqui A mostrar o Tony Hawk sem boob Pode ser o C4 Filter C4 Filter Beleza Se for fritar um jogo bem bacana Pena que quando chegou no Play 2 Ele deu uma decaída, né? Porque os do Play 1 É muito legal Quando foi jogar os do Play 2 Eu não consegui jogar muito, não Foi Mas é rápido, tá? Eu pensei que não tá legal Eu pensei que arrumar ele E outro caso interessante Que quando Eu pluguei no cabo AV Esse jogo Tinha ficado com a tela cheia Já no HDMI Não tá ficando Pelo menos nesse jogo, né? Tinha até mostrado pro Rodrigo Tinha ficado com a tela cheia E no HDMI Fica ali umas faixinhas pretas, entendeu? Mas aí Rodando o filé, galera Deu um jogo de Play 1 Do Play 6 aí Show de bola Beleza? Abraço!